Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a inflação da Terra Luna foi o principal motivo da queda de seu preço. Em poucos dias, sua oferta de moedas cresceu de 365 milhões de unidades para 6,5 bilhões no momento da gravação desse vídeo. Com isso, alguns usuários se mostraram dispostos a queimar suas moedas e Do Kuo, fundador do projeto, forneceu um endereço aos lunáticos. Apesar dessa ação, Do Kuo mostrou-se contrário à ideia dessas pessoas. Afinal, esses estariam queimando seu próprio dinheiro e, por consequência, não teriam lucro nenhum com isso, mesmo que o preço da Luna voltasse a subir. E comenta, Para esclarecer, como falei várias vezes, não acho que enviar tokens Luna para esse endereço para queimar tokens seja uma boa ideia. Nada acontece, exceto que você perderá seus tokens. Ainda que Do Kuo tenha alguns planos para tentar manter o projeto vivo, como criar um hard fork e compensar todos os antigos holders de Luna quanto de UST, alguns usuários conseguiram ter ideias mais malucas que essa. Usuários sugeriram que a própria comunidade queimasse seu próprio dinheiro para reduzir o número de moedas em circulação. Já nas primeiras transações desse endereço, é possível encontrar uma margem que cita o espiral da vida, termo contrário do espiral da morte que fez o preço da moeda despencar. Queime alguma de suas lunas nesse endereço oficial de queima e, quanto mais cedo, melhor para suas recompensas instantâneas e futuras. Para restaurar a confiança, muita luna deve ser queimada, aponta parte do extenso texto encontrado no explorador de blocos pedindo a queima de moedas pelos próprios holders. E bom pessoal, apesar disso ser uma solução para a inflação da luna, é importante lembrar que esses usuários estariam jogando seu dinheiro no lixo e quem lucraria seriam aqueles que não fariam isso. Que em outras palavras quer dizer que isso é uma ideia inviável. Só que o que acontece é que mesmo assim, mais de 2.500 transações já foram enviadas para esse endereço. E não é crime queimar criptomoedas. BNB e Ether inclusive usam esse método para reduzir suas ofertas. Mas essa situação da luna é pior que cortar os zeros de uma moeda, porque beneficia apenas aqueles que justamente não ajudaram nesse processo de queima.